Vamos imaginar que essa paciente, a mulher trans, chegou para o nosso consultório buscando terapia hormonal cruzada. Certo. Há alguns erros que são cometidos com frequência no dia a dia ao fazer essa terapia hormonal para essa paciente. Sim. Eu acho que o primeiro deles é em relação às metas, aos objetivos. Importante. Você criar, por exemplo, uma meta relacionada à mudança da voz, que é um objetivo que não existe, não deveria existir. E se você não conhece bem essas metas, você pode acabar alimentando falsas expectativas nessa paciente. Isso. Então vamos lá. Quais são os objetivos nessa terapia hormonal cruzada da mulher trans? Pronto, Icaro. Você falou muito bem. A gente tem que conhecer muito bem esses objetivos para trabalhar as expectativas dessa mulher trans que chega no nosso consultório. Então muitas vezes elas vêm com as expectativas de ter objetivos que são impossíveis ou de ter alguns objetivos rápido demais. Elas querem para ontem a mudança, às vezes. Bem lembrado. E a gente tem que deixar muito claro quais são esses objetivos, o que é possível, o que não é possível, e quanto tempo para atingir esses objetivos. Então, obviamente, como eu falei, se eu tenho ali uma mente feminina no corpo masculino, o objetivo da hormonização, de uma forma geral, é feminilizar esse corpo, trazer ele o mais próximo possível da identidade dessa mulher. Quanto mais próximo esse corpo da identidade dessa mulher, mais ela vai se sentir confortável dentro do próprio corpo. E isso, como vários estudos têm mostrado, têm evidenciado, traz um benefício para a saúde mental. Então a gente tem vários estudos mostrando que reduz o risco de suicídio, até de ação suicídia, suicídio, de depressão, de ansiedade. Então isso é um benefício. Para atingir esse benefício, eu preciso atingir os objetivos. O que seriam esses objetivos levando à feminilização? Então mudança da conformação corporal, uma redistribuição de gordura vai acontecer, de gordura subcutânea, dando aquele padrão de distribuição mais feminino, com mais curvas. Então muitas dessas meninas estão querendo sim que haja essa mudança conformacional, ao mesmo tempo que reduz tecido muscular, redistribui gordura subcutânea, e isso dá aquele formato mais feminino do corpo. Outra coisa, obviamente, é o aumento das mamas. Sim. Então elas querem, elas anseiam muito por esse aumento de mamas. Só que muitas vezes elas trazem na imaginação um tamanho de mama que não necessariamente vai ser aquele atingido. Vai chegar um M5, por exemplo. É, às vezes nem chega, né? Então até trabalho mostrando que uma parcela considerável, talvez em torno de um terço dessas mulheres, não vão conseguir chegar a uma mama M5, por exemplo. E mesmo aquelas que chegam, muitas vezes não chegam ao tamanho que ela imaginou como ideal. Então tem que trabalhar esse objetivo também, com a expectativa dela em relação a essa mama. E deixar muito claro que não é só o hormônio, que também tem fatores genéticos envolvidos, né? Então a gente não tem como garantir o tamanho de mama. E deixar muito claro também, não interessa a dose de hormônio que você vai usar. Você pode dobrar, triplicar, multiplicar por 10. Deixar isso muito claro é importante, até para a gente reduzir o risco de auto-hormonização. Dizer, ah, esse médico passou aqui só, sei lá, 4 miligramas. Estradiol, eu quero tomar muito mais para poder minha mama ser maior. Deixar bem claro que isso não vai acontecer. Sim. E o tamanho da mama, para chegar nesse objetivo, demora. Então você, às vezes, vai ter um tempo máximo de efeito de dois, três anos. Então orientar que tem que ter calma. Primeiro vai surgir ali o broto mamário, vai aumentando. Ela está passando por uma puberdade feminina agora. É semelhante. Então a menina, quando tem a mama, não vai acordar sem mama, vai dormir sem mama e acorda com mama. Então tem que deixar muito claro que vai ser um processo similar. Não igual, mas similar. Então a redistribuição corporal, você vai ter, então, pela distribuição de gordura subcutânea e diminuição do tecido muscular, aumento de mama. Outro objetivo que muitas procuram, mas é impossível, que você já citou, é a voz. Deixar muito claro que, mesmo que seja um objetivo dela, isso não é possível. Então muitas vezes elas chegam dizendo, ah, eu vou mudar minha voz assim que eu começo a hormônio? Acreditam que vão. E aí deixar muito claro que não. Há também um desejo, às vezes, por mudança no formato do rosto, né? Da face. É, não, é porque esses são efeitos irreversíveis da taxosterona. A voz, a taxosterona, sim, tem um efeito ali sobre a face, muda a anatomia, a mamofologia ali, óssea, mas você não tem a reversão disso com o estrógeno. Então deixar muito claro também que isso daí não vai ter como ser possível só com o estrógeno e aí seriam procedimentos realmente cirúrgicos, né? Para a voz, sempre orientar a fonoaudiologia, existe alguns procedimentos do autorrino cirúrgicos em relação à voz, à corda vocal, mas muito experimental ainda. E em relação à face, realmente seria cirurgia plástica, enfim, não teria como ter essa mudança. Então a gente tem até agora dois objetivos que realmente estão relacionados com a hormonização. Mudança de composição corporal, né? Isso. E crescimento de mama, certo? Um outro objetivo, diminuição de plificação, certo? Que é extremamente difícil. E lento, né? E lento, muito lento. Isso tem que deixar muito claro que você só vai começar a ver alguma mudança após seis meses. Aquela velha história do ciclo do pelo demora. Então vamos trabalhar as expectativas dessa mulher. Ela não vai conseguir, logo com um mês, dois meses, três meses de tratamento, notar a diferença no pelo. Então você vai começar a notar depois de seis meses, deixar isso muito claro. E mesmo assim, ser muito sincero em dizer que a resposta não é das melhores. Então tudo vai depender muito da avaliação inicial também. Se ela já tem muito pelo, vai ser mais difícil você regredir só com o tratamento hormonal. Se puder ter um tratamento estético associado, melhor. Mas a gente sabe aí da alimentação, do sistema público, tudo. Mas claro, vamos ter isso como objetivo e vamos tentar fazer o máximo possível para com o tratamento clínico diminuir essa purificação o máximo que puder. E é um objetivo que pode ou não estar presente, né? Que é relacionado à ereção. Isso. Isso tem que ser perguntado. Qual é a sua expectativa em relação à ereção? Algumas meninas vão querer bloquear a ereção. Outras não vão querer. Pelo contrário, elas vão querer manter a ereção. E outras vão dizer que tanto faz. Mas para elas, pode aumentar, pode diminuir. Tanto faz. E isso é muito importante ter em mente porque vai, até como a gente vai falar daqui a pouco, isso vai definir até em relação ao antiandrogênico, como é que a gente vai fazer esse antiandrogênico. Porque o que eles chamam de bloquear, elas chamam de bloqueadores, né? Que é a esplulactona, a esploterona. Então é esse antiandrogênico que vai afetar mais a ereção. Então a forma que a gente vai fazer, como a gente vai titular a dose, vai depender desse objetivo inicial. Vai ser um objetivo bloquear a ereção ou o bloqueio da ereção vai ser um efeito adverso? Boa. Então a gente tem que fazer essa pergunta no início para a gente poder programar também a hormonização. Certo. Colocando numa sequência cronológica então, Eric, nós temos aqui nos primeiros meses, já começa essa mudança de composição corporal, a distribuição de gordura, a gente tem uma redução da ereção à medida que a testosterona também diminui, a gente começa a surgir o groto mamário e vai crescendo. Só depois de seis meses é que eu começo a observar, se observar alguma redução de purificação, e a mama pode assumir um tamanho maior. Seria isso. E a mama vai aumentando aos pouquinhos, né? Aí você vai dizendo, ó, calma, dois meses eu atendi uma paciente que começou há dois meses a hormonização e estava angustiada porque, não, só surgiu um brotinho mamário aqui, não desenvolve muito. Calma, é assim mesmo. Já surgiu com dois meses o broto mamário. Vamos ter calma, porque aí foi explicado de novo, que já foi explicado, mas enfim, às vezes você precisa repetir aquilo, né? Várias vezes, ter calma, ter paciência, controlar a ansiedade, controlar a expectativa. Maravilha. Primeiro erro superado, esse não vai mais acontecer. É isso. Vamos traçar objetivos junto com a paciente.